O Rumo Estrelato é um modo muito amado por muita gente, fez muito sucesso enquanto ele existiu. Depois que o PES acabou e veio o E-Football, a gente nunca mais teve um Rumo Estrelato novo. O que a gente faz? Joga os PES antigos com mods atualizados. Mas eu sei que vocês sabem, pra quem não sabe vai saber agora, dá pra você jogar o E-Football com a câmera do Rumo Estrelato. E a gente passa a ter um sonho assim, que quem sabe um dia a dona Konami não traga pra gente o Rumo Estrelato de novo. Mas só pra gente ver aqui, vamos fazer um teste. Uma partida aqui entre Barcelona e Manchester United, jogando na câmera do Rumo Estrelato. Sempre quando lança uma atualização do E-Football, eu faço aqui um teste pra saber se melhorou alguma coisa, como que tá. E vai ser minha primeira vez jogando o Rumo Estrelato no E-Football 2025. Vamos de momento, patrocinador, mas ele é para maiores de 18 anos, então se você não tem, você é obrigado a pular essa parte. Tô esperando você pular, se você não tem 18 anos, beleza? Estamos aqui no Crash, que é o famoso joguinho do gráfico, olha só, tô com 3.693 e botei 2.200. Vou mostrar pra vocês como funciona, tá? Basicamente, você tem que tirar antes do gráfico crachar pra você ganhar. Caso você não faça isso, você vai perder. E por isso que eu falo pra vocês, gente, sempre muita responsabilidade. Se você tem interesse, quer saber mais, dá uma olhadinha no site, dá pra acessar pelo celular e pelo PC. Aí dá uma lida nos termos gerais pra você ficar por dentro de tudo. Se ficar com dúvida, eles têm suporte também, que ajuda vocês 24 horas. Ó, mano, tá indo bem, hein? Olha lá, tirei, tirei. A gente ganhou 6.930, foi muito bom e o gráfico continuando bem. Terminamos com 8.423, tá bom, é isso aí. O gráfico continuou, mas eu estou feliz demais. Se você tem interesse, eles aceitam aqui depósito de no mínimo 20 reais. E também saque depósito via PIX. E temos o nosso cupom LUKE. Se você usar, você ganha um super bônus de boas-vindas de até mil reais ou 40 rodadas grátis nos jogos originais da plataforma. Lembrando que isso é para novos usuários. Mais uma vez, muita responsabilidade. Se tiver interesse mesmo, dá uma olhadinha lá no site pra ler tudo direitinho como funciona. Tamo junto. Então vamos junto, tá? A ideia é só mesmo pra gente ver como que tá. Cara, eu gosto da fluidez, tá? A fluidez dela é muito boa. E vocês estão ligados que... Eu jogo aí o modo carreira jogador no FC25 com a câmera profissional. Que é uma câmera legal. Eu tô me acostumando, me acostumei já bastante com ela por conta da série. E tenho curtido muito, tá? Tenho curtido muito mesmo. Ela dá uma experiência diferente, né? Sai um pouco da mesmice. Só que a câmera do PES, no caso do eFootball, ainda está na frente. Seria muito legal se a EA conseguisse trazer uma câmera melhor do que a câmera profissional, no caso, que ela tem. Mas essa câmera aqui é muito boa, tá? Aqui tá diferente do rumo estrelado porque a gente tá controlando todos os jogadores. Mas quando você controla só o seu jogador, a gente tem uma experiência ainda melhor. Porque aqui, controlando todos os jogadores, né? Você acompanha rapidamente a bola passando de um lado pro outro. E aí, meio que... Né? Não tem aquela experiência maravilhosa. Mas quando tá fixa com o jogador, é sensacional. E agora uma coisa que ela é boa, realmente ela é bem fluida, né? Ela roda em FPS mais alto que a da EA. Aí, ó. Vamos lá. Mas só pra gente ter uma experiência e como ela vai... Não, sério. Ela é diferenciada. Se eu fosse a EA, simplesmente copiava, tá? Vamos ver se a gente consegue fazer um golzinho assim. É que eu já tô no pique, porque eu tô gravando o modo do carrinho do jogador, né? E apesar de ser diferente, lembra também a da EA. Ah, passei errado. Só que pode ser que eu tome um gol e tomei. Mas jogar assim é difícil, velho. Jogar assim é muito difícil. Tabela rápida. E aí a bola nas costas, golaço. Mas o jeito que eu acompanho o jogador é que é excelente, sabe? Vamos lá. Eu quero tentar fazer um golzinho, pelo menos. Olha que bola. Chegou no Iamau, tá? O domínio dele não foi bom. Vou cá atrás. Cara, é difícil. É difícil quebrar essa marcação aí do Manchester. Rafinha jogando aqui. Boa bola. Controla, controla. Isso. Aí. Olha. Boa. Ah! A gente foi chegando, velho. Quase. Ó, estamos chegando de novo. Rapaz, pegou o Teresteg. Boa. Olha que bola de trezeiro, velho. Rafinha foi bem. Descanteio, né? Fazer uma jogadinha mais curta aqui. Ah, Lewandowski. Dormiu no ponto. Vou fazer a marcação aqui, ó. Boa. Passa meio torto, mas o Iamau conseguiu. Chegou dois. Tem que soltar a bola. Na hora que eu ia preparar o chute. A gente tá conseguindo chegar bem. Mas quando chega ali é que tá o problema. Não consegue entrar na área. Ih, o Kondé ficou pra trás. E agora? Saiu o Teresteg. Meu Deus do céu. A bola foi na mão, mas segue o jogo. E bom. Uma coisa que eu sempre fico na esperança é um dia a Konami voltar a lançar os modos offline, né? Os modos offline, no caso, Master League e Rumo ao Estrelado. Mas, pelo que eu ando lendo, Dona Konami não tem muita intenção aí de lançar, então... É uma pena, né, velho? Eu me descantei. Ah! Pega, Pedri. Driblado. Nossa, Teresteg salvou demais. Vamos ver toda a habilidade do Iamau aqui, ó. Eita, nossa senhora. Chegou ali o Eriksen roubando. Calma, Eriksen. Você vai fugir daqui, não. Será que o Lewandowski ganha? Não. Ô, Lewandowski. Rafinha. Ai, deu uma parada o Rafinha e quebrou. Infelizmente que no meu amistoso do Rumo ao Estrelado, eu perdi de 1x0. Outra coisa legal é que você pode vir no treino, tá? Treinar com essa câmera aqui pra dar uma brincada. E usar o time que você tá montando ali no eFootball, né? No modo online do eFootball. Então, aqui, ó. Maurícia. Esse aqui tá o time do Brasileirão. Felipe Coutinho. Olha lá. E aí, você pode ficar aqui brincando, treinando. Também é legal, tá? Era uma coisa que eu gostava de fazer muito quando eu era pequeno. Era bizarro, né? Na época era péssimo, óbvio, né? Muito antigamente. E eu entrava no treino. Ficava brincando. Ficava tentando as coisas. Melhorando na falta. E aqui você pode experimentar um pouco da câmera. Como seria o Rumo ao Estrelado. Nossa, Arias. Que que é isso? Inclusive, você pode até fazer um amistosinho aí. 11 contra 11. Aqui, no caso, a seleção da Inglaterra tá jogando contra o nosso time do Brasileirão FC. Cara, muito da hora. Eu lembro que na versão, acho que, passada ou retrasada do eFootball. Você conseguia treinar, mas só com os times offline, né? Agora você consegue treinar com o seu time. O que é bem legal. Olha o Coutinho já entortando todo mundo. Nossa, golaço do Coutinho. Olha, vamos ver o Valência. Soltou a bomba ali. Estevam. Estevam sendo marcados por quem aqui, mano? Tripe E. Olha o Coutinho de novo. Cara, esse Coutinho aqui é muito bom, velho. Ele esconde a bola como ninguém. Boa. Olha isso. Vamos ter que ver o replay disso. Olha o golaço do Coutinho, cara. Ele entortou. Olha. Cara, o que foi isso, mano? Que doideira foi essa? Com esse golaço, então a gente encerra o vídeo aqui. Como seria o rumo ao estrelato no eFootball 2025. Espero que um dia esse modo volta para o eFootball.